A cozinha aprende a fazer uma salada gostosa e com frango crocante. Ai que delícia! Pra começar bem a semana com mais uma Delícia do Chef. Bom dia, dupla! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo e você? Oh, estamos aqui, né? Mais um dia, mais uma receita. Com franguinho. Hoje tá frio, tá calor, então não dá pra ter muita receita. Receita veio na sexta pra cá, mas hoje tá 17. Não sei aí na sua terra quanto tá e se tá chovendo ou não. Mas o que interessa é fazer uma receitinha. Essa vai pra 12 graus e pra 39, certo? Porque tem o franguinho e tem a salada. Se tá muito frio, dá pra comer o franguinho com salada e se tá muito calor mais ainda, né? Muito bem, vamos aqui rapidamente pra poder cumprir o tempo que o meu diretor me pede, ó. Aqueles cereais matinais, tá? Na verdade o nome é marca, né? Então, aqueles cereais matinais, lembrando, hein? Sem açúcar, tá? Aquele que é sem açúcar, aquele que é natural, tá? Ó, eu vou pegar esses cereais matinais, ó. E vou quebrar. Ok? E vou fazer como se fosse uma farinhazinha, né? Do cereal matinal. Essa farinhazinha, eu vou dar um saborzinho leve nela, ó. Um pouquinho de orégano, tá? E um pouquinho de pimenta do reino. Aí se você gosta de outros sabores, um de alecrim, tá? Você gosta um pouquinho de manjericão daquele, você pode picar bem picadinho. Salsinha não rola, tá? Porque não dá muito sabor. Então, coisinhas de sabor. O orégano aqui é um cara bom. Agora, se você tem mais coisinhas aí secas, né? De sabor, você pode introduzir, então, na sua farofinha. Ó, o frango, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar uma colherinha de mostarda. E vou pegar um pouquinho de azeite, ó. E esse azeite, essa mostarda, eu vou misturar. O azeite e a mostarda. O frango, eu cortei, assim, umas fatias fininhas, tá? Pra que ele passe rápido. Tem, ó, de ladinho, umas tiras, mas umas tiras chatinhas, né? Tá vendo, ó? Que fique uma tirinha. Que fosse que nem um filézinho. Que nem se fosse o sassame do frango, tá? Aí, sassame, ou aí sim, essa tirinha. Eu coloquei um pouquinho de sal. Vou passar por essa mostarda e azeite. Então, assim, meu franguinho já vai temperadinho, né? Eu tenho a mostarda, o azeite e o sal aqui. E nos meus sucrilhos, então, eu tenho o orégano. Tenho um pouquinho da pimenta do reino, né? E vou empanar ele aqui. Na verdade, empanar não, né? Vou deixar ele crispe, ó. Olha que legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa é super legal. A gente deixa ele crispe. E vou colocar aqui, ó, uma travessa que vai ao forno, tá? Não vou fritar, não. Eu vou assar esse franguinho, tá? Então, supostamente, né? Ao você não impregnar de fritura, de óleo, você tem um alimento mais saudável, tá bom? Mas eu não tô aqui pra assuntos médicos, né? Não posso prescrever nada. Então, eu tô fazendo um franguinho gostoso, antes que tudo. Olha que delícia, ó. Então, cereal matinal, orégano e pimenta do reino. Lambuza o franguinho com um pouquinho de azeite e mostarda, tá? E vou levar pro forno. Aí, eu vou servir com saladinha. Você pode servir com aquilo que você achar melhor, né? Vamos lavar a mãozinha. E vamos colocar no forno. Lógico que eu já tenho um assando, né? Ele demora 15 minutinhos, pra ficar gostoso, né? Eu vou pôr aqui, ó. E nesse tempo, eu chamo a receita pra vocês e dou uma geral aqui. Vamos na receita, diretor? Tá aí, vocês vão lendo aí. Eu vou arrumando aqui a minha casinha, né? Certo? Dando um leve toque, enquanto você lê por aí. E eu, no finalmente, eu imagino que você deve estar no orégano, né? Então, vou acompanhar você um pedacinho. Orégano, pimenta do reino, tomate e folhas. Folhas variadas, né? Pra gente compor o nosso pratinho. Certo? E nesse tempo, nós vamos lá pro nosso lado cultural, né? Vamos aqui pro nosso latinho da literatura, da melhoramentos, né? E hoje, hoje é um dia muito especial, né? É um dia de Ziraldo. Eu tenho aqui, Ziraldo é um dos maiores escritores, né? Da melhoramentos, quer dizer, é uma pessoa que a melhoramentos mantém a vida inteira. Se não me falem, hoje é uma data que são, acho que é 30 anos de Ziraldo, é isso? Alguma coisa assim, eu perdi aqui o meu... Olha aí que bacana, esse livro de Ziraldo, esse autor extremamente importante, né? Da literatura brasileira. O Mundo Pertence aos Meninos. Tá aqui, mas olha, o livro chama Meninas, né? Que curioso esse Ziraldo, né? O Mundo Pertence aos Meninos, mas não são eles que mandam no mundo. Olha aí, são as Meninas. É isso aí, Meninas Ziraldo. Que publicação maravilhosa. Esse ilustrador também, esse que sabe muito de escrever, né? Chama, né? A gente começa a ler e não para, né? Capaz de deglutir esse livro em uma horinha total. Ziraldo Melhoramentos, parabéns aí, Ziraldo. Parabéns, Melhoramentos, por esse aniversário maravilhoso. Meninas Ziraldo. E, bom, Ziraldo tem inúmeros, né? Títulos da Melhoramentos. Esse aqui é o que nós estamos destacando. E lembrando também, né? Toda essa maravilha de livros da nossa Melhoramentos, marcados pelo Triângulo Rosa. Olha aí, 50 restaurantes com mais de 50 anos. E por aí vai, coisas maravilhosas. Bistrô e tratoria, já falei a semana passada. Vamos deixar o Ziraldo aqui, né? Porque ele é o aniversariante. Nosso amigo Dom, Alex Atala. Redescobrindo, opa, se engatou aqui. Redescobrindo ingredientes brasileiros. Essa maravilha. E por aí vai, mas tudo, ó. Lembre bem, melhoramentos. Essa é a editora que é nota mil, na minha opinião e na opinião de todo mundo que lê, né? Imagina se o Ziraldo ia publicar alguma coisa, se a editora não fosse campeã. Tá aí, nosso recado da literatura. Vamos voltar pra cá? Vamos. Então, recapitulando. O que que eu fiz, ó? Eu peguei sucrilhos, tá? E dei uma amassadinha, ok? Aí eu peguei o orégano, juntei. Juntei um pouquinho de pimenta do reino e amassei bem, tá? Peguei o frango, cortei em tiras finas e juntei mostarda e azeite. Lambuzei o peito de frango, passei nos cereais e coloquei no forno, tá? E aí, pra complementar, vou pegar umas folhinhas. Alface, escarola. E aí as folhas você pega as do seu, né? As que você mais gosta, né? E radíquio. Radíquio é amarguinho, o pessoal não gosta muito, mas na televisão ele fica lindo, ó, tá? E também um toquinho, né? De tomate. Um toquinho de tomate, umas pateazinhas de tomate, ó. Vou pegar um pratinho legal. Porque tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Esse aqui é um pratinho que me lembra salada. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar as folhinhas aqui. Vamos colocar o tomatinho, um cremeinho aqui do ladinho, né? Um tomatinho, um toquinho de sal. Alô, Carlos Alberto, chama aí, salada que você tanto gosta, meu filho. Um toquinho de azeite, tá? E nesse tempo que a gente tira o nosso franguinho daqui, a gente pode até... Hum, que perdição, hein? Olha que delícia. A gente pode até, aquele que a gente colocou antes, deixar lá mais um pouquinho, né? Vamos dar uma olhadinha na professora Terezinha. Professora, olha o negócio de hoje aí. Nossa Senhora, esse aí não precisa nem de correção, hein? Esse não carece de correção. Tá vendo, ó? Vocês querem, Dupla? Olha, ó. Inclusive o Gabriel tá tomando aí, ó. Mas tá baratinho aí. Que beleza, hein? É isso aí, ó. Até isso, nós erramos no português. Imagina, dá pra morrer de sede, hein? Isso não... É, não precisa nem de correção, né, professora? É isso aí. Água, a gente já imagina que é água, né? A não ser que seja algum outro refrigerante que o cara tem dentro aí da garrafa e nós estamos desmerecendo o português e, na verdade, ele inventou uma nova, né? Uma nova fórmula. Bom, olha, ó. O que interessa é a nossa fórmula. O franguinho fica passadinho por fora e por dentro, evidentemente, né? E aí você vai, ó, delicadamente trabalhar o seu franguinho. Olha que gostoso que ele tá, ó. E ele é mais magrinho, né? Não quer dizer que ele seja uma comida diet, né? Simplesmente ele é mais magrinho, uma vez que não foi frito, né? Ele foi assadinho no forno. É que nem um nugget, né? Só que é um nugget de verdade, né? Peito de frango mesmo, cereal matinal mesmo, né? Sem açúcar, hein, lembra? Amassadinho com temperinho. E a mostarda, quando você come, então, vai te complementar o tempero da salada. Você viu que eu coloquei? Azeite e sal. E a mostarda vai dar aquele pontinho do ácido, da acidez, perdão, do vinagre, tá? Franguinho crocante, hoje é isso. Quarta-feira que vem tem mais. Sabe o que eu vou fazer? Nem eu, tá bom? Então, nós estamos indo até quarta-feira, mas continua aí que tem muito programa ainda hoje. Coisa muito gostosa. Tem muita bomba, Gabi? Boa? É mesmo? Se fosse você, ficaria aí, viu, chefe? Eu não, pelo amor de Deus. Só aqui uma sou eu. Tchau! Tchau, chefe. Obrigada por mais uma delícia. Olha que combinação boa, né? E além de tudo, né? Assim como o chefe mesmo disse no começo da receita, que é boa pra 12, pra 39 graus, é boa pra todo mundo. Porque, pra quem tá fazendo dieta também, fica super light um franguinho com salada, né? Ao mesmo tempo crocante e gostoso. Se quiser deixar mais light ainda, não faça crocante, mas eu adorei a sugestão, que eu amo tudo que é crocante. Então, pra mim, essa delícia tá mais do que deliciosa e quarta-feira tem mais uma delícia do chefe pra você.